Bom, vamos testar aqui o acordeon, eu fiz a revisão, o fólido estava vazando um pouco de ar, trocamos os vedantes, arrumamos a chave de vazamento de ar de canina e de escape, e o castelo estava meio solto, o da bacharina. Não sei tocar o acordeon, então eu perdozei. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Deu améns?